O problema financeiro é o problema financeiro para ele, ele não vai fazer isso, ele vai fazer o melhor para a instituição, o melhor para a corporação, Botafogo e Eagle, para que ele também tenha sucesso financeiro na própria vida. Temos aqui uma dupla de seleção brasileira, campeã da América, campeã brasileira, os dois chegaram à seleção vestindo a camisa do Botafogo, pelo desempenho, Luiz Henriquez e mais nada, meu velho, parabéns pelo título e pela temporada extraordinária que você tem. Só quero agradecer a Deus por esse momento que eu estou vivendo aqui no Botafogo, esse clube aqui me apoiou desde a minha chegada aqui, quando eu cheguei no Botafogo eu falei que o Botafogo precisa estar lá no topo porque é um clube que sofreu bastante, então por isso que eu quando eu cheguei eu falei isso, porque eu queria ajudar eles junto com meus companheiros, junto com essa torcida maravilhosa. É uma temporada brilhante, não só para mim, mas eu creio que também para os jogadores, para essa torcida também, porque sofreram muito, então temos que comemorar. Ganhamos o brasileiro, ganhamos o Libertadores, que é muito difícil, esses dois campeonatos, mas como esse grupo aqui é uma família, são amigos dentro de campo, fora de campo, um ajuda o outro, então por isso que estamos vivendo esse dia aqui inesquecível, que eu nunca vou esquecer na minha vida, vai estar guardado sempre na minha memória, então agora é só comemorar junto com a família, junto com os jogadores, com essa torcida aí porque nós merecemos muito. Cara, vocês dois são, assim, tem aqui representado a volta de um momento muito importante do Botafogo, tem uma faixa que a torcida gosta de trazer aqui, né, que o Botafogo fez do Brasil, país do futebol, por causa da contribuição que o Botafogo deu à seleção brasileira em todos os nossos títulos, né, especialmente em 62, quando o Botafogo foi a base da seleção brasileira. Cara, quero saber de você o seguinte, cara, vocês viveram uma coisa aqui, momentos aqui, que nem as maiores escalações galácticas do Botafogo viveram, vocês ganharam na terça-feira do Palmeiras em São Paulo, do Galo num sábado na Argentina a Libertadores, aí ganharam do Internacional no Beira Rio, ganharam hoje aqui, estão embarcando para o Mundial, nem o Newton Santos, nem o Garrinche, nem o Didi puderam viver isso, cara. Eu quero saber como é que é viver essa sensação, vestindo a camisa mais importante, o número mais importante da história do Botafogo, e qual o limite desse time, cara, um time que ganha Libertadores brasileiro, qual o próximo passo, qual o limite desse time? Ah, cara, não temos limite, esse time aqui sempre entra dentro de campo, não importa o adversário, nós queremos ganhar todos os jogos, nós queremos trazer alegria para a nossa família, então, por isso que a gente entra dentro de campo, para dar a vida mesmo, para lutar até o final, porque sabemos que é difícil, tantos jogos, um atrás do outro, assim, não temos descanso, mas nós escolhemos isso para a nossa vida, que é jogar futebol, então... E aproveita que um dia vai acabar! Então, é... por isso que a gente sempre quer estar dentro de campo, quer dar alegria para o Botafogo, para a nossa família, então, por isso que eu falo, sempre ali, quando eu entro dentro de campo, eu vou dar a minha vida pela minha família, pelos jogadores, para a torcida, porque eles merecem muito isso. Só uma pergunta, vocês vão ficar para o Super Mundial ou não? Ah, cara, não sei, eu não sei, não tem... não posso dar essa resposta, assim... Só não me xinga, pô, mas... Não, não posso dar essa resposta, assim, mas o meu desejo é... Mas é possível, né? Claro, o meu desejo é ficar para jogar esse Mundial, mas... Porque é muito legal ver o time de vocês jogando, cara, de verdade, lógico que vai chegar um ponto, vocês são jovens ou, de repente, os mais velhos, vai passar, se desmonta, é normal, mas é muito gostoso. Ver o convívio de vocês e como vocês também convivem dentro de campo com o futebol, é muito legal, cara. Sim, sim, somos uma família dentro de campo, um ajuda o outro, um corre pelo outro ali, porque todo mundo quer um melhor para o outro, então por isso que ali dentro de campo a gente vai dar a vida, vai correr para que dê tudo certo. Cara, e o Marçal falou que o Bastos era a tranquilidade do time, né? Só de ver o Bastos aqui eu já fiquei tranquilo também, cara. Eu já fiquei calmo ouvindo o Bastos aqui, cara. Parabéns, Bastos, pelo título. Obrigado, obrigado. É um momento único, não é? Na verdade, acabamos de entrar na história do Botafogo. É um momento que vai ficar dentro das nossas memórias e vamos desfrutar o máximo ao pé dos torcedores e sobretudo da família também. E a gente estava conversando aqui fora do ar e eu estava preocupado com a posterior. Cadê? O que está acontecendo? Fala para a gente como é que está, como é que você está para o Mundial, está caminhando tudo bem? Não, temos de respeitar o processo. O Marçal falou dessa frase. É uma frase que faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que estou numa fase de recuperação e estou a me sentir bem. Espero num futuro próximo voltar e poder representar as camisolas do Botafogo. Cara, parabéns naturalmente para vocês, ô John. E eu fico pensando, quando você foi escolhido também, como o Bastos veio um pouco antes. Essa escolha pelo Botafogo é muito louco, como realmente parece que... Com a competência, mas parece que foi todo mundo escolhido de uma maneira tão especial para estar vivendo esse momento especial, né? É, muito feliz, né? Agradecer a Deus por ter sido escolhido. Todos que estão aqui. Eu acho que a gente construiu aqui uma família linda e maravilhosa. Que não só encanta o futebol dentro de campo, encanta o dia a dia dessa rapaziada. Que merece muito. É uma rapaziada trabalhadora, é um grupo muito trabalhador. É um grupo onde todo mundo chega cedo. É um grupo que trabalha bastante, então é isso, merece muito desfrutar tudo que vem acontecendo. Tudo que vocês já viveram na vida, desculpa, André, com a sua experiência e com a sua juventude. É muito difícil conquistar algo se não tem essa sinergia, né? Das pessoas se darem bem, porque é normal de às vezes ver um resultado ruim e parece que a desconfiança ou a dúvida ela quer vir. Então você precisa de líderes para poder puxar para cima. E é isso que parece que vocês têm, né? Eu acho que o nosso grupo tem grandes líderes, né? Não só o Rock quem carrega a passadeira, mas como todos os grupos, todo mundo do grupo é líder. Eu acho que a gente fez um ano maravilhoso, onde subimos passar por todas as dificuldades de muita gente que criticou, que falou muita coisa do ano passado. A gente deu a volta por cima e hoje saímos um coroado com esse título brasileiro. Ganhamos a Libertadores e é desfrutar, desfrutar muito de tudo que vem acontecendo. João, Botafogo, bom, parabéns pelo título, parabéns pelo título. Botafogo é a defesa menos vazada, mas disparada do campeonato, né? E eu acho que você não vai ganhar o prêmio de melhor goleiro por culpa desse cara aqui, cara. Por culpa dele e do Barbosa, assim, a bola vai... Assim, quando vai você foi muito seguro, né? Mas o sistema defensivo do Botafogo é tão forte que os caras não vão deixar você ganhar o melhor goleiro do campeonato esse ano. Você sabe isso, né? Cara, assim, a gente brinca bastante, né? Eu acho que a nossa pressão a não sofrer tanto chute, a não sofrer muito, começa lá na frente, né? Desde o Igor até a gente lá de trás. Então, é isso. Eu acho que é desfrutar todos nós, né? Eu acho que... Aliás, você ganhou o melhor goleiro, me canto aqui, eu não sabia, cara. Ganhei, ganhei, ganhei. Eu acho que a seleção do campeonato vai colocar o Estêvão no time do Botafogo, né? É que eu cometi um pecado de não votar nele, porque eu falei, cara... É, 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 é verdade, é. Ô, Jota! Você viu, né? Eu falei, cara, eu não fiquei sabendo agora mesmo que você ganhou. Então, parabéns, cara, parabéns. Feliz demais, né? Acho que é um ano muito maravilhoso pra mim e pro todo o grupo, né? Onde cada um deu o seu melhor, contribuiu pra que a gente saísse com essas conquistas aí. Feliz demais. Mas o que importa é o título de campeão brasileiro. E a gente estava com o Jefferson na semana passada em Buenos Aires. Eu sei que você tem uma relação próxima com o Jefferson, um dos grandes ídolos da história do Botafogo. E esse é um clube místico, né? O Botafogo gosta de cultuar a sua história, a sua tradição. Todos os goleiros campeões brasileiros pelo Botafogo são pretos. Todos. O Manga em 68, o Wagner em 95 no Pakenbu, você hoje aqui. Sem falar do Jefferson. Cara, quando você ouve essa informação, e eu sei que essa informação é importante pra você, o que você gostaria de falar sobre isso? Fico feliz, né? A gente entrar pra esse hall de grandes goleiros, né? Onde fizeram um ótimo trabalho aqui no Botafogo. Agradecer muito a Deus por ter sido escolhido, né? Pra fazer parte dessa família. Desfrutar de tudo que vai acontecendo. Esse ano foi um ano muito maravilhoso, tanto pra mim, tanto pra todo esse grupo. Eu acho que é desfrutar muito de tudo que vai acontecendo. E feliz demais por ter entrado nessas partilheiras de grandes goleiros. Aqui com o Junior Santos, cara. Fala, deixa eu só perguntar pro nosso Sidorff aqui, ó. Porque é o Sidorff, além de parecer, ele é o Sidorff da zaga, não é não? Rapaz, como que o Botafogo convenceu ou você se convenceu a vir pro Brasil? E alguma vez, a gente, a ligação, é lógico, é muito próxima, né? Os povos, vamos dizer. Você pensava em algum dia estar aqui e a hora que chegou foi só essa oportunidade, antes não teve, de vir pro Brasil? Na verdade, não me passava pela cabeça a vir jogar pelo Brasil, né? Apesar da ligação que se tem a nível cultural, o Brasil é um país muito parecido ao meu. E sendo o país do futebol, abracei esse projeto com muito entusiasmo. Sabia de todos os desafios que podíamos enfrentar. E não há melhor forma de fechar desta maneira, né? Ganhar dois títulos importantes e estamos todos felizes por isso. E é um motivo de orgulho, sobretudo sendo aqui no Brasil um país que há muitos jogadores com talento. Então, eu sinto muito orgulhoso e tenho representado da melhor forma o povo angolano, não só como africano também. Cara, é muito importante ouvir esse cidadão, porque ele foi o jogador mais decisivo do primeiro semestre do Botafogo. Hoje a gente fala do Luiz Henrique, jogador de seleção brasileira. Mas Junior Santos foi o grande jogador decisivo daquele momento que leva o Botafogo à fase de grupos e depois a glória eterna. Quero que você fale um pouco sobre a emoção que foi ter disputado esse primeiro semestre, se machucado. E voltado a tempo, inclusive, de marcar o terceiro gol, o gol da decisão. Um ano muito louco pra você, assim, de muitas idas e vindas. Conta pra gente e parabéns pelos títulos, Junior. Foi muito importante toda a nossa trajetória aqui no Botafogo. O começo de ano foi muito difícil mentalmente. A gente teve que construir isso jogo após jogo. Sabíamos que teríamos que fazer uma campanha excepcional pra que o peso da frustração do ano passado não caísse sobre os jogadores. E nesse começo eu consegui ali fazer grandes jogos com a camisa do Botafogo. A gente conseguiu se classificar na Libertadores. Eu fico muito feliz de poder ter feito parte dessa trajetória do Botafogo. Poder ter sido importante junto com meus companheiros. E ser coroado com os títulos que conseguimos esse ano é algo que vai ficar marcado na minha vida, na minha carreira, na minha trajetória. Profissionalmente, assim, foi o auge que eu consegui atingir. E justamente com essa camisa do Botafogo, com tudo que representa a história do clube, pra mim é algo que vai ficar marcado na minha vida. Sua história não é comum, né, cara? Você é um jogador que, ao contrário da grande maioria que tá aqui, você não fez base, você não foi crescendo ano a ano, você trabalhou como ajudante de pedreiro, demorou pra virar profissional. Cara, quando você monta um filme da sua carreira, volta lá atrás, né? Você começou de um jeito tardio, aí vai pro Japão, Fortaleza, fica ou não fica no Botafogo. Quando passa o filme da sua carreira, não o filme do Botafogo, o filme da sua carreira, e 2024 termina dessa forma, com o Campeonato Brasileiro a Libertadores, o que te vem à mente, cara? Quando eu entrei, né, ali no campo, ali, antes da partida rolar, na hora do hino, eu já comecei a ver, né, a torcida, eu comecei a imaginar justamente isso que você falou, o início, né, a trajetória. E eu comecei a dizer, cara, isso é a mão de Deus em minha vida, é conseguir conquistar o que eu conquistei, conseguir passar pelo que eu passei. E algo que foi determinante na minha evolução como jogador foi a atitude, né, porque você chega com 23 anos sem nunca ter feito base, e tudo que eu pensava é, pô, o que eu faço nos campos de terra, o que eu faço na quadra, o futsal que eu joguei também, eu tenho que colocar dentro de campo, eu tenho que ter atitude, porque ou eu vou pra cima dos caras e consigo passar nos testes, né, onde eu passei, foi assim no Ituano, no Oswaldo Cruz, ou senão eu vou ficar pra trás. Então isso me fez eu ir evoluindo, ir passando onde eu passei, e aí conquistando os títulos que eu conquistei, graças a Deus é onde eu joguei, consegui fazer gol, consegui ser destaques, né, consegui títulos no Japão, consegui títulos pelo Fortaleza, e agora consigo títulos de expressão como Botafogo, acho que baseado em atitude, mas as oportunidades que Deus tem me dado eu tenho conseguido abraçar. E resumindo tudo isso em sete anos, né, o meu sexto título, cara, é uma sensação, assim, que não dá pra descrever, assim, sabe, é muita coisa que passou, mas eu agradeço por tudo, por ter conseguido dar essa virada na minha vida. Júnior, assim, parabéns, porque o ano passado poderia ter até alguma sensação e sentimento sobre a questão de sair ou não. E a questão de você ter ficado como outros, o futebol ele dá oportunidades da gente ir se conhecendo, certo? Às vezes aquele jogador que todo mundo pensa que é mais normal, não tô falando de você, mas a gente se transforma, a gente se constrói. E o Botafogo ele deu essa oportunidade, você abraçou, porque o ano passado eu lembro daquele momento difícil, você e Tietê, que a gente acaba lembrando, principalmente, manteve um nível muito alto, e começando esse ano também. Hoje, naturalmente, essa decisão, lógico, ela se prova acertada. Depois acabou vindo a lesão. Mesmo com a lesão, você volta, e você volta fazendo gols importantes. Hoje, você naturalmente se sente um jogador que, lógico, no valuation aqui do Mister, ele já fica, você já tá mais lá. Mas parece que hoje, não tem aquela sensação de tudo que você passou, você olhar pra você e se sentir algo, você fala, poxa vida, eu era capaz realmente de ser isso? E, às vezes, a gente se descobre em algo que a gente nem imaginava ser. Tem um pouco disso na sua cabeça ou não? Eu acho que essa pergunta, até por você ter jogado futebol, sabe como é, né? Às vezes, no futebol, você não aparece tanto, mas você é um jogador importante pra equipe. Como aconteceu no ano passado, em 2024, o nosso psicólogo, ele falou algo importante no início da caminhada, que era você encontrar o flow, eu falo só uma aula sobre isso, que era quando a dificuldade, ela se tornava grande, a pessoa que tem o poder ali, a confiança de você se tornar extraordinário, é quando você vê os desafios grandes mesmo, que aparecem. Então, acho que nesse momento, eu peguei isso muito pra mim, sabe? Até pela minha trajetória de vida, e eu consegui colocar isso dentro de campo, com a confiança que o Botafogo me passou, as coisas começaram a acontecer, e acho que é bem isso que você falou, a gente começa a fazer as coisas dentro de campo, e essa confiança vai aumentando, você se sente realmente um jogador diferente. Então, acho que essa confiança de fazer as coisas naturais dentro de campo, e os gols me deu bastante confiança, até mesmo machucando, voltando, conseguindo fazer os gols. Essa confiança já existia, a torcida também me abraçou, me passou bastante confiança, ficaram eufóricos pra minha volta, acho que tudo isso ajudou pra coroar também, com tudo que a gente conquistou esse ano. Parabéns, Fih. Vamos conversar com...